Oi, 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 doçuras! Simone Reis do blog ConfeitariaOnlineOficial.com e obrigado por estar aqui comigo mais uma vez. Se você está chegando hoje aqui nesse canal, já te inscreve, clica no botãozinho vermelho que tem aqui embaixo e depois marca no sininho para receber a notificação. Por quê? Porque aí sempre que eu posto vídeo novo, você já recebe um e-mail te avisando que o vídeo novo está no ar. E aqui a gente sempre traz dicas, receitas e tutoriais de confeitaria e vai ao ar toda sexta-feira às 17 horas. E nós estamos à véspera da festa mais doce do ano, estamos às vésperas do Natal. E hoje eu trago um tutorial que vai adiantar bastante o teu trabalho se você quer fazer uma sobremesa legal para as suas visitas, para a sua família ou se você faz para vender também, ainda dá tempo. Mas primeiro, roda a vinheta! E hoje eu vou te ensinar a fazer um pinheirinho de Natal, que é uma belezinha! E aí você vai pensar, sim, mas eu já vi no IGTV os teus tutoriais, eu já vi outros tutoriais de pinheirinho de Natal só que este pinheirinho de Natal aqui é diferente, gente. Não pense que é só glacê aqui, buttercream ou chantininho, não. Ele é recheado aqui e é um recheio muito prático, é uma sobremesa muito fácil de fazer e eu tenho certeza que todo mundo vai gostar, as crianças então vão amar. Então vamos lá para a minha cozinha que eu vou te ensinar a fazer agora este pinheirinho de Natal recheado. Vamos lá? Ok, como eu falei, então nós vamos fazer um pinheirinho de Natal em cima deste cupcake e ele é todo comestível e melhor, ele é todo gostoso. E para fazer este pinheirinho de Natal nós vamos usar marshmallow. Esses marshmallows que a gente compra em pacote, no mercado ou em lojas especializadas para confeitaria ou lojas de decoração de festas também, tá? Eu vou usar aqui o marshmallow branco liso. Tem aqueles também que parece uma voltinha, parece uma cordinha. Pode ser também, mas eu acho que o liso fica mais fácil de fazer. Aí você vai precisar aqui do marshmallow, uma tesoura para a gente modelar esse marshmallow e fazer dele um pinheirinho. E é importante usar uma tesoura que você só use na cozinha, ok? Que esteja bem limpinha. Vamos lá? E aí a gente vai cortar então aqui em formato de pinheirinho, deixando ele o mais pontudinho possível. Você vai cortando. Ele é um pouco grudento, então se você quiser, você pode deixar, se na sua cidade for muito quente, pode colocar o seu marshmallow um pouquinho no freezer antes de cortar. E aí a gente vai esculpindo aqui um pinheirinho. Ó, deixando ele assim, pontudinho. Ok? Depois disso a gente vai colocar um pouquinho de glacê aqui. Você pode usar o chantininho, pode usar buttercream, pode usar merengue. Cola o pinheirinho aqui em cima. Dessa forma. E agora com o seu glacê escolhido, eu estou usando aqui o buttercream e estou usando o bico 22 da Wilton. A gente vai então fazer pitanguinhas ao redor deste pinheirinho. Evitando deixar espaços em branco, tá? Preencher todo ele. Fazendo uma segunda camada. E uma terceira. Se tiver algum espacinho em branco, você preenche. E aqui em cima. Aqui em cima pode ser um pouquinho maior. Ainda você pode decorar com pedrinhas, com bolinhas, com confeitos. Vermelho, branco, verde um pouco mais claro. Eu estou usando aqui vermelho. E um verde um pouco mais clarinho. E branco. Você ainda pode colocar uma estrelinha aqui em cima no topo. Fica bem bonitinho também. E assim está pronto um pinheirinho de Natal com marshmallow todo comestível. Eu espero que você tenha gostado. Se você fizer este modelo aqui, publique no seu Instagram e me marque. Está aqui o meu Instagram. Arroba confeitaria online Simone Reis. Eu vou adorar ver o teu cupcake também. E eu não poderia deixar de terminar este vídeo sem te desejar um feliz Natal. Cheio de boas energias. Cheio de coisas boas na tua vida. Muita saúde, muita paz, muito amor para ti e para tua família. E muito obrigado por estar sempre aqui comigo no meu canal, se você já é inscrito. E se você está chegando hoje, seja muito bem-vindo. E saiba que aqui neste canal a gente tem sempre muita energia positiva e muita coisa boa para todo mundo. Um grande beijo. Feliz Natal e tudo de bom para ti. Boas fornadas!